Música No Brasil, a modalidade de skate downhill e o nome de Douglas Rodrigues da Silva, mais conhecido como da lua, se confundem. Música Disputando competições em vários lugares pelo mundo, o currículo já é extenso e vitorioso. Música A equipe do Radar foi até o atleta da lua para fazer um bate-papo com ele. Música Como é que tu começou no downhill, cara? Cara, eu comecei aqui nessa ladeira, dia 1 ou 2 de novembro de 2000, foi o meu primeiro evento que eu corri aqui. E daqui eu fui para o mundo, comecei a me interessar mais pelo esporte, comecei a gostar mais daquele feeling de skateboard, de vento no rosto. E fui embora, fui conhecer o mundo e estou aqui hoje de novo. Música Mas e tu começou já direto no downhill, então? Cara, eu comecei andando de street, mas não tinha um talento que nem essa molecada tem. Caía muito, me machuquei muito e comecei a ver o longboard em um modo mais fácil. Por ser a praça ser maior, a roda maior, então eu consegui me adaptar mais com o longboard. E já fui direto para ele. Ali sim eu entrei de cabeça e comecei a me aprimorar cada ano que passava. Da Lua, como os juízes avaliam a pontuação de vocês? Vocês correm ao mesmo tempo, correm um de cada vez e é medido o tempo? Como é que funciona? Cara, o skate, o skate downhill, ele é a Fórmula 1 do skate. A gente é praticamente igual. São dias de classificatória, tomadas de tempo e corrida. A única coisa que a diferença é a corrida. Fórmula 1 corre todo mundo junto. Aqui não. Na classificatória, a gente classifica ou 64 ou 32 melhor. Se tem poucos atletas, é 32, então eles vão montando baterias. É 4 em 4, sempre passa 2. É simples e é simples e dinâmico. Em Teotônia, que foi o lugar que tu entrou para o livro dos recordes, né? O Guinness. Como é que foi para a gente entrar para o Guinness? O que tu teve que fazer? Cara, foi através de um evento. Os organizadores correram atrás de toda a papelada, de toda a burocracia. A gente ficou seis meses mandando documento para poder ser homologado. A gente conseguiu a homologação. E foi uma quebra de recorde dentro do evento que todo mundo estava competindo. Tinha 56 atletas, todos estavam competindo. Eu fiquei praticamente cinco anos, desde 2007 até ano passado. Perdi esse Guinness para um canadense que bateu 129 km por hora. Mas eu sou um ex-recordista. Recordista uma vez, sempre recordista. Eu consegui botar o nome do meu estado lá. Isso é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer. Não tenho vontade de voltar, porque eu acho que é uma velocidade muito alta. 130 km por hora em cima de skate. Mas já tive essa oportunidade. Eu tenho o livro guardado. Minha filha acho que vai ver um dia com orgulho. Vai dizer, meu pai é um maluco consciente.